Cristal, boa tarde pra você, meu amigo do céu, ainda bem que você aceitou vir falar com a gente nesse primeiro dia do ano, que eu sei que tem gente, né, que quer descansar com a família, mas você sabe que a situação é urgente, é emergencial. Como é que é isso, essas chuvas aí? Desculpa, já Cristal, fazendo a primeira pergunta pro André Amorim. Seja bem-vindo. Tudo bem, Silvia. André, você ouviu a pergunta, né? Manda brasa aí na resposta. Boa tarde, Cristal. Feliz ano novo, Silvia. Feliz ano novo, né? E a todos os telespectadores. Infelizmente, Silvia, sim, essas chuvas mais intensas, elas se fortificaram na semana do Natal, onde nós tivemos nessa região cerca de mais de 200 a 250 milímetros de chuva. E finalizando o mês de dezembro, por exemplo, a cidade de Posse chegou a 600 milímetros, praticamente duas vezes mais do que é esperado para o mês de dezembro. Então, realmente, muita chuva e esses transtornos são reais, as pessoas realmente passando bastante dificuldade ali. Meu Deus, 600, é muita coisa, hein? Muita coisa, muita coisa, Silvia. Por exemplo, eu não sei se a gente consegue fazer isso, passou na minha cabeça, você me corrija, por favor. Mas quando a gente fala 600 milímetros de chuva, de quantidade de chuva, num rio como esse, a gente está falando de quê? Que altura que sobe, mais ou menos? Ó, por exemplo, o Paranã ali, que nós estamos vendo algumas imagens, né, então tem vários rios, e aquele onde mostrou os bombeiros, né, um forte abraço, né, a toda a equipe da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que trabalha em conjunto conosco, isso sobe rapidamente 10 metros facilmente, viu, Silvia, naqueles rios maiores. Aquele córrego ali, por exemplo, ele já estava com 3 metros, e é um córrego que no período normal, você atravessaria ele de um lado para o outro, ali no Nordeste Goiano. São rios que não sobem muito, não são córres que não sobem muito, mas a água, sim, está muito alta e sobe muito rapidamente em alguns locais, e por isso transborda o rio. E a gente percebe, Cristal, que está cobrindo as árvores, ou seja, as árvores são altas, já está chegando ali na mata mesmo, subindo. Justamente, Silvia. E, André, é o seguinte, tem previsão para essas regiões aí que estão sendo muito afetadas, né, que estão sofrendo com a chuva? Porque eu até falei aqui com o André, Silvia, que a gente gosta da chuva. Quem tem fazenda, quem tem plantações, precisa da chuva. Quem tem gado, precisa da chuva. Só que essa chuva forte, essa chuva que alaga os lugares, ela não é tão bem-vinda. Tem previsão para esses locais da chuva continuar e continuar intenso, André? Sim, nós temos, né, inclusive estamos mantendo o monitoramento ativo, apesar do final de ano, festas, e repassando essas informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Silvia, para os próximos 15 dias, nós temos, sim, chuvas volumosas em todas as regiões do estado de Goiás, especialmente também nessa região norte e nordeste, pegando Porangatu, Uruaçu, Niquelândia, Cavalcante, Alto Paraíso, Posse, Flores de Goiás, realmente essa região todinha passando bastante dificuldade. Ô, Silvia, agora eu conversei com o André esses dias e a gente até estava conversando aqui. E tem uma notícia que não é muito boa aí, que vai vir, né, que a gente já está em 2022, tem uma notícia não muito boa para 2022. Apesar dessas chuvas de agora, né, André, a gente está vendo, pelos próximos dias vai continuar chovendo, mas a previsão para no decorrer do ano é de que pode faltar água, ou seja, a energia vai encarecer, vamos passar aí um período de seca bem tenso em 2022, né? Sim, Cristal, infelizmente, na contramão disso, né, estava até colocando aqui alguns números, enquanto o norte e nordeste nós tivemos chuvas de 60% a mais que a climatologia, né, vamos falar de 280, 290 milímetros, em Jatai, nós tivemos uma redução de 50% nas chuvas. Então, a região sul e sudoeste está bastante comprometida, onde nós temos os nossos reservatórios, nós tivemos de outubro a final de dezembro, três meses de chuva, e essas chuvas, por conta do Laninha, que são afetadas, elas estão muito irregulares, não caem no local certo. Falando aqui de Intumbiara, por exemplo, o reservatório de Intumbiara está com 27% da capacidade. Serra da Mesa, se essa chuva tivesse caído acima de Serra da Mesa, eu falo antes um pouco, teria até evitado um problema maior, e nós teríamos absorvido mais água, mas Serra da Mesa finalizamos aí com 31% do volume útil. Vamos explicar isso para o pessoal. Imagina uma caixa de mil litros, né, todo mundo conhece uma caixa na sua casa, caixa d'água de mil litros. Serra da Mesa, se fosse uma caixa d'água de mil litros, ela estaria com 300 litros, então, muito baixo, menos da metade disso da capacidade, e vai forçar, né, nós estamos aí com alguns prognósticos apostando que a seca vai ser um pouco mais radical esse ano de 2022, e isso vai forçar as termoelétricas a estarem sempre ativas aí, e dá-lhe conta cara, né. Ou seja, Silvia, eu brinco com o André, né, o tempo, o clima, ele é esquisito, né, chove demais em um lugar, aí a gente fala assim, mas por que que não chove? Aonde deveria chover? Qual que é o problema? O que que acontece que não chove ali? Aonde deveria chover para encher reservatórios? Ou a gente fala assim, ah, por que que não chove menos para não causar tantos danos? Mas o clima, realmente, ele é bem afetado por vários fatores, né, André, que acaba provocando aí essa irregularidade, né? Sim, inclusive, esse ano é o Laninha, que vai perdurar até o final do verão, então, esse janeiro, fevereiro e março, teremos aí essa situação, infelizmente, de chuvas bastante irregulares. Então, chove muito de um lado, pouco de outro, né, essa coberta que não dá conta de cobrir todo o corpo, né. Infelizmente, nós temos estragos ali, as pessoas passando necessidade, realmente, é uma atitude nobre, né, do nosso governador e a equipe, estar presente ali junto com a população. Mas observando, Cristal, olha onde a água está na altura da copa das árvores. Essas árvores são árvores de 5 metros de altura. Justamente. Então, André... Cristal, eu procurei aqui na internet, daria um prédio de, mais ou menos, 3 a 4 andares. É o meu prédio! É, 3, 4 andares, esse volume de água que o André Amorim falou. Ô, André, as pessoas, às vezes, não conseguem compreender por que somente determinadas regiões de alguns estados estão sendo afetadas. Eu queria que, geograficamente, você explicasse para esses telespectadores que é o seguinte, a gente tem a região da Bahia, tem Minas Gerais, tem Goiás, inclusive, que respinga no Tocantins. É porque são rios que acabam se cruzando, né? Isso mesmo, Silvia. E uma outra situação que as pessoas, alguns não entenderam, e é bom a gente também explicar, quando deu aquela chuvarada na Bahia, era o mesmo sistema atuando em toda a região. Então, o sistema estava na Bahia, choveu muito mais lá, realmente chegou a 800 metros em algumas localidades, que estava afetando Goiás, simultaneamente, o Tocantins, o sul da Bahia, o norte de Minas e a região norte do país também. Então, aquele corredor de umidade, aquela faixa ali em cima, trazendo bastante chuva e chuvas intensas. E, realmente, as pessoas ficam sem entender por quê. Vou dar uma explicada aqui também de uma outra situação. Olhando essa chuvarada que está na parte central, o fenômeno Laninha está favorecendo isso, essas chuvas irregulares. Em compensação, se você olhar o sul do país, gente, o Rio Grande do Sul, o Paraná, está perdendo soja, está perdendo milho, está perdendo a lavoura todinha. Mas por quê? Por falta de chuvas. Então, as chuvas estão sendo concentradas nesse mapinha, dá para ver essa noibolosade, esse monte de cores azuis, esse amarelinho aí, por exemplo. Então, nós teremos aí nos próximos 15 dias chuvas intensas em Goiás, Minas Gerais, Belo Horizonte, tem que tomar muito cuidado e também São Paulo vai receber bastante chuva e chuvas que vão causar estragos. André, hoje, ontem a virada do ano já teve chuva, hoje está praticamente já desde a manhãzinha, desde que o dia amanheceu, essa chuva caindo aqui na capital. Essa chuva na capital aqui também, a gente pode esperar aí pelos próximos 15 dias. Como é que vai ser aqui na capital? Sim, na capital, tipicamente chuva de verão, né? Então, nós vamos ter uma alternância, tem variação de nebulosidade, né? Que é quando, de repente, começa a surgir aquele monte de nuvem, o pessoal tem que ficar atento, nós vamos ter tempestades, ruas alagadas, infelizmente, a gente sabe como é que funciona. Por exemplo, você está vendo aquelas nuvens, de repente as nuvens vão se desfazendo um pouco, começa a esquentar, quando esquenta, volta a chover de novo. Então, esse vai ser o nosso cenário aí para os próximos 15 dias de chuvas, né? Então, intercalando, sol, chuva, mas pode vir aqui esses pancadões, viu, Silvia? E esses pancadões, Cristal, é que preocupa, né? Então, nós temos a rua ali 87, outras ruas aqui de Goiânia, outros bairros, a população tem que estar atenta na iminência de uma tempestade, procurar um local seguro e não se arriscar em atravessar áreas alagadas ou aquela chuva intensa. Tivemos perdas de pessoas em outros anos, o motoqueiro vai passar, a chuva leva e arrasta. Nada de querer enfrentar, né? Realmente nada de querer enfrentar essa situação, é muito perigoso. Eu fico muito preocupada com o que você falou agora, sobre essa intensidade, né? E o efeito do Laninha até meados de março, quando termina o verão, tem até aquela música, né? São as águas de março, enfim. Eu fico muito preocupada porque tudo que for feito, que não pode ser de uma maneira paliativa, tem que ser uma coisa efetiva mesmo, para que possa sobreviver. Eu estou falando de reconstrução de estradas que ligam. Claro que isso não é da sua alçada, não é da sua responsabilidade comentar isso, mas faz a gente refletir um pouco sobre o perigo constante que vai ser. Você vai injetar dinheiro, vai tentar uma reconstrução de uma estrada, porque o estado de Goiás, por exemplo, está quase que impossibilitado para outros estados. Então, eu estou dizendo, André Amorim, da chegada de alimento, de abastecimento de supermercados. Eu estou falando de abastecimento de combustíveis nessas cidades. Então, é uma coisa que fica travada. Tem cidade que vai ficar totalmente parada, enquanto o tempo chuvoso não cessar. Com certeza, Silvia. Eles estão literalmente ilhados nesse momento. A gente fala ilhados, é um caminhão de combustível, né? Aquela estrada onde o nosso governador passou, um caminhão de combustível não transita. Então, realmente, tem uma força tarefa que está agindo nos bastidores. Goinfra, Polícia, o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Polícia Militar. Várias secretarias estão engajadas nessa meta. Nós, na parte do monitoramento, pela SEMAG, na Secretaria do Meio Ambiente. Mas, realmente, essas pessoas estão ilhadas. Dificuldade, até o helicóptero não consegue voar com uma chuva muito intensa. O pessoal do Graer também está dando esse apoio, o pessoal do Corpo de Bombeiro. Mas, a aeronave não chega lá. Então, realmente, as necessidades ali são muitas e, realmente, é bastante preocupante. Não chega um caminhão de combustível, alimentação não chega. E, ontem, nós vimos as imagens, até a Record mostrou isso, as pessoas fazendo aquela fila, que a gente fala até fila indiana, passando alimentação, levando cestas básicas, porque a fome não espera, né, Cristal? Não mesmo. A fome não espera, né, Silvia? Os produtos começam a acabar, essas famílias que ficam ilhadas, ficam completamente isoladas do resto do mundo, esperando a ajuda, a gente tentando mandar ajuda, e aí complica. O que tem que ser feito, né, como a Silvia disse, André, não é da sua alçada, mas acho que aproveitar o período da seca e fazer uma estrada bem feita, uma ponte bem feita, que possa resistir, né, a ir para uma chuva, uma enxurrada, um rio encher aí com a força, porque, como você disse, a gente está vendo as imagens aí, ó, nessa situação, um caminhão carregado não passa, não chega. Não chega nesse local e, realmente, vai ser muito difícil essa recuperação e você não tem como mexer numa estrada com ela molhada demais. Então, está encharcado, o terreno está totalmente encharcado e, realmente, nós teremos, vai ser uma força-tarefa, assim, que vai colocar muito esforço ali naquela região para recuperar. E, correndo risco, na metade de um serviço que está sendo feito, a chuva vir e comprometer essa infraestrutura que está sendo refeita, né? Ô, Silvia, só para encerrar, eu me lembro bem do dia que eu estive na sala do André, eu vi um mapinha e, como você disse, né, as águas de março se encerram em março, que eu me lembro, você me mostrou o mapa, a partir de abril, não tem nenhum coloridinho azul em cima de Goiás, ou seja, a partir de abril, a seca vem e vem com tudo. E, atualizando, Cristal, a gente pode pegar o final de março já, com dificuldade de chuvas, apesar dessa chuvarada, são momentos que nós estamos vivendo, mas, climatologicamente, num cenário mais que nós estamos visualizando, abril, as nossas chuvas que iriam até o final de abril, elas ficariam mais retidas na primeira semana e, depois, começaríamos o nosso período seco. E isso, nosso período seco, vai ficar com mais números de dias. Aí vem crise hídrica, outros problemas, problemas de energia elétrica, então, realmente, é um 2022. Desculpa, as notícias da União são muito boas, mas calma, né? Calma, calma. Mas a gente fala para as pessoas, nós temos que... Uma dor por vez. É, uma dor por vez, né? Então, realmente, é muito complicado, mas é um cenário que está se desenhando, Silvia. Então, lógico que a gente vai, durante esses 365 dias, estarmos juntos aqui nessa parceria, de trazer as informações, levar a população ao conhecimento, né? As pessoas têm aprendido, têm melhorado a consciência, a cultura, de entender que não pode, né? A gente não pode ficar arriscando a vida e nem dispersando a água. Não é porque está chovendo que a gente pode pegar e... Ah, vamos agora gastar do jeito que é. Não, o nosso meia-ponte, outro dia, estava... Os dias atrás, estava com 15 mil litros por segundo. Então, assim, não é uma vazão satisfatória. Então, realmente, nós estamos passando por... São mudanças, são situações que envolvem não só o Brasil, mas outros países, né? Que a gente tem visto vários problemas com relação ao clima. Ele afeta a economia, a pecuária, a agricultura, afeta a vida das pessoas. Então, realmente, é uma situação bem complexa e que nós vamos enfrentar. Meu amigo, Deus te abençoe. Feliz ano novo para você. É tanto BO para 2022 que eu perdi até as contas. Mas, para a espectadora ainda, quem está aí e tomou uma ontem não conseguiu fazer a contagem, né? Porque a lista é imensa para 2022. Meu amigo, Deus abençoe você, viu? Sucesso. Deus abençoe também você, Silvia. Bom trabalho para você. Obrigado. Você viu, né, querida? A luta é constante. É, a luta é constante. Nós vamos continuar em 2022 com muita fé, com muita garra.